Boa trabalho, Aaron! Boa trabalho! É um peixe de tuna. Um pequeno, mas... Eu acho que podemos fazer um pouco de sushi para o café. E aí a gente faz o trabalho. Vamos conseguir algumas postas boas aqui. Vou só limpar aqui. No final das contas, ele não é tão pequeno assim como parecia. Se você quer ver mais da minha aventura velejando pela Europa, acesse maxfercondini.com